Alejandro Sanz, essa música é uma porrada E lévame se queres aprender a nenhum destino, sem nenhum porquê E a lo ver, é o coração que não vê, é o coração que não sente, coração que defende amor Mas sabe que é o mais profundo de mim, a lo sigo aquele dolor Por creer em ti, fui de la ilusão Não é só ver o que é viver Para que me curaste, contesta vario isso e me deixaste de novo, um coração partido E que me mandemar as emoções Quem me vai pedir que nunca me abandone Quem me taparás de noite se hace frio Quem me vai curar um coração partido Chegará de primaveras este enero E bajará a luna para que juguemos Quem me vai curar um coração partido Quem me vai curar um coração partido Quem me mandemar as emoções Quem me vai pedir que nunca me abandone Quem me taparás de noite se hace frio Quem me vai curar um coração partido Quem me vai curar um coração partido Quem me amando Quem me mandemar as emoções Quem me amando Que eu sei! Que eu sei! Eita! Aaaaaaah!